O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, industrial Amaro Salles, apresentou esta semana uma proposta à governadora Rosalba Ciarline, no sentido da entidade vir a ser mantenedora do tradicional colégio Atendeu Norte Rio Grande, que passa por uma imensa crise de abandono. Isso motivou o movimento dos seus ex-alunos, intitulado Quero o meu atendeu de volta. Louvável, portanto, a ideia do presidente da Federação das Indústrias. Merecedor dos nossos parabéns. Meu caro Valério Mesquita, voltamos à nossa entrevista. Pela primeira vez, o tribunal enviou lista da ficha limpa. E, salvo engano, foram 1.500 processos que foram enviados, abrangendo um total de 752 gestores. As perguntas que eu queria lhe fazer são as seguintes. Como foi realizar esse trabalho? Valério, e segundo, o que você acha da essência da lei complementar 135? Para que o telespectador do SimTV entenda, é o seguinte. A ficha limpa foi uma motivação popular que, levada ao Congresso, como você sabe, milhões de assinaturas, o Congresso aprovou essa resolução, essa lei. Lei complementar 135. Depois disso, então, passou a ser implantada e etc. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, solicitou do tribunal a participação, inclusive solicitando oficialmente ao tribunal que fornecesse aqueles acordos, aqueles processos transitados em julgados, para que eles, então, pudessem, daí, terem as suas deduções e aplicarem a lei com relação aos gestores, que, na verdade, não se conduziram com probidade, com honradez, os seus mandatos. O Tribunal mandou esse número, que você especificou, e um número de processos também, via internet. Todos os processos, todos os protagonistas incorreram nesse problema de improbidade, eles tiveram os processos também encaminhados, não foi apenas o nome, mas acompanhados do processo. Então, foi uma contribuição que o tribunal deu a essa iniciativa popular, e o TRE dela deve ter servido, e alguns gestores, na verdade, foram julgados, aplicando a ficha limpa, com base no fornecimento, nessa colaboração que o Tribunal de Contas prestou. Na verdade, a lei da ficha limpa, ela não foi, na minha opinião pessoal, aqui não é a opinião mais do presidente, porque eu já saí, passa a ser a opinião do cidadão, do eleitor e do ex-presidente. Acho que, na verdade, ela devia ter sido aplicada mais na sua essência, com mais rigor, na minha opinião. Mas, como cada caso é um caso, na verdade, ficou a critério dos jogadores, mas o tribunal prestou relevantes serviços ao Tribunal Regional Eleitoral durante este processo. É o que eu tenho a afirmar sobre isso. Valério, uma vez presidente, sempre presidente, deixou de ser presidente do tribunal, mas agora é presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Estado. Qual é a sensação de ser presidente sucedendo o Enércio Petrovic? Eu fui procurado por um grupo de colegas nossos, Carlos Gomes, Ormuz Simonetti, Odulo Botelho, e todos eles, Jurandir Navarro, figuras da mais representativa, confrase do Instituto, membros da Academia Norte Rio Grande do Rio de Janeiro de Letras, para que eu fosse, aceitasse a presidência. Na verdade, eu estava já cansado e ainda estou, precisando descansar um pouco. Mas, por uma atitude de benemerência, de serviço prestado, para não dizer, ah, está esperando ser convidado para um carro que receba contra-cheque. Não, eu vou por idealismo, porque eu sou, na verdade, pertenço também à Vertusta Academia Macaibense de Letras. Eu sou dessa área, eu escrevo em jornal. Eu escrevo em jornal, ah, eu vou ao Instituto. Eu vou me reunir com os meus amigos na próxima semana. Vamos ver o que é que se pode fazer para salvá-lo, Nelton. O Instituto está precisando do apoio de todos os que fazem a cultura do Rio Grande do Norte. Uma resposta sim ou não. Macaíba pode ter você ainda como chefe do Executivo no futuro próximo? Macaíba pode ter para sempre o meu amor, a minha paixão pela minha terra, a minha terra querida, berço telúrico, aí terá sempre. Quanto ao futuro a Deus pertence? Valério, muito obrigado pela brilhante entrevista. Tenho certeza que o telespectador gostou imensamente a você, o meu reconhecimento, o nosso reconhecimento pela brilhante gestão. Muito sucesso daqui para frente, nos outros desafios que você irá vencer, com certeza. Muito obrigado, mais uma vez, agradeço o seu convite e aqui sempre estarei quando você convocar. Certamente. Um bom final de domingo, um ótimo início de semana e até o próximo Ponto de Vista. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seus sonhos, sem juros. Ligue 4008-6868. E compre Mac. Soluções em pré-moldados. 3271-4904. E compreendem-se o nosso desafio.